Entre os dias 21 e 25 de maio, ocorre a 11ª Semana Acadêmica do Centro de Ciências Naturais e Exatas. A programação conta com atividades integradas e específicas para cada curso. Além da parte acadêmica, serão desenvolvidas atividades culturais e a Copa CCNE. O evento é aberto a toda a comunidade e as inscrições podem ser realizadas através do site ufsm.br.ccne. Para outras informações, entre em contato pelo e-mail que aparece no vídeo. Reinaldo Guidolin, repórter TV Campus.